Uma idosa ficou ferida após o carro em que ela manobrava despencar de uma altura de três andares em Belo Horizonte. Imagens do circuito de segurança mostram o carro deixando a garagem pouco antes das nove da manhã de hoje. O motorista sobe a rampa e segundos depois aparece o veículo dirigido pela idosa em alta velocidade. Ela avança sobre o muro e cai. A motorista de 73 anos disse que perdeu o controle da direção e despencou do terceiro andar da garagem. O carro ficou de pé, apoiado na grade da quadra de esportes. A idosa foi ao hospital consciente, mas com dores nas costas e no abdômen.